Pessoal, vamos falar sobre um caso curioso lá no TRT3, lá da Bahia, no Tribunal Regional do Trabalho, em que houve uma certa briga ali, uma altercação ali entre o advogado e o desembargador. E o advogado, meu amigo, deu voz de prisão ao desembargador. O cara é macho mesmo. Essa notícia foi sugerida por antilacrador, gordelicioso e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, antes da gente entrar no caso propriamente dito, deixa eu deixar claro que eu estou emitindo minha opinião pessoal aqui, apenas sobre as informações que eu tenho da imprensa. Eu não tenho detalhes sobre o processo em si, não sei do que se trata, não sei quem tem a razão. E o meu objetivo aqui é apenas entender essa dinâmica que está acontecendo, porque é uma coisa que o advogado realmente tem esse problema, né? Tipicamente, embora pela lei, teoricamente, advogados e juízes estejam no mesmo patamar funcional, você sabe que na prática os juízes mandam do jogo, até porque no final das contas a decisão final é deles, e ficou muito claro nesse caso que o desembargador fez exatamente isso. Como o advogado não estava se comportando da forma adequada, ele acabou dando direito, ele acabou mudando o voto, decidindo contra o advogado. Então, vamos entender esse caso, mas eu deixo claro aqui que eu estou vendo só uma visão de fora, uma visão sobre o fato, sobre essa hierarquia de poder na justiça brasileira, e como que isso acontece de fato. Eu não estou emitindo nenhuma opinião sobre o caso concreto. Pois bem, o que aconteceu? O que aconteceu agora tem esse vídeo aqui, foi uma sessão presencial lá no TRT3, mas para entender o que aconteceu agora, a gente tem que voltar a 2020. Em 2020, esse caso já estava sendo julgado, e aconteceu essa discussão entre o desembargador e o advogado. Desembargador Milton Vasquez Tibal. Eu vou tocar aqui o vídeo para vocês verem exatamente o que houve. Ele não conheceu do primeiro para o prematuro, e no segundo ele deu provimento para liberar os depósitos recursosais. Doutora Maria Cristina, julgue o voto, e desconsidere a sustentação oral, que só está fazendo confusão. Excelência, data venda pela ordem? Não, doutor, o senhor não está com a palavra não, doutor. Excelência, mas o eminente desembargador se referiu à minha sustentação. Ela está tão confusa quanto o voto do eminente relator, que não deixou claro... Não, doutor, mas aqui não há direito de resposta, não. Aqui não há imprensa, não. ...de essa tecnologia tosca colocada à disposição desse advogado, que sequer consegue... Senhor presidente, eu vou pedir vista para mudar o voto. Eu vou dar fundamentação contrária ao meu voto. Inclusive, se você quiser ir para a casa do caralho, vá também, vossa excelência, tá bom? Senhor presidente, vamos oficiar a OAB. Cristina, eu peço transcrição da fita. O senhor relator aí vai para a puta que te pariu, foda-se. Cristina, eu peço transcrição da fita do julgamento. Espero que essa esteja disponível, porque quando o eminente relator de uma outra turma falou uma coisa e saiu numa corda a outra, isso não saiu na transcrição não, meus senhores. Vocês estão ferrando... Então vocês estão vendo aí que a coisa já estava complicada, né? Lá no julgamento em 2020, o desembargador tinha votado a favor dele, votou a favor do advogado. Só que aí o advogado queria pedir a palavra de novo, queria falar novamente. O outro desembargador estava receoso, não queria dar a palavra a ele. Aí esse que tinha votado, o relator que tinha votado originalmente a favor do advogado, virou, olha só, eu vou pedir vista. E repara, isso de certa forma não deixa de ser realmente uma forma de pressão sobre o advogado, né? O relator estava falando, olha só, se você continuar desse jeito, eu vou mudar o meu voto a contrário à sua causa. E, de fato, eu tenho que reconhecer que o advogado se portou de forma, digamos, pouco cortês, né? Usou alguns palavrões, que eu espero que o YouTube não demonetize o meu vídeo por conta disso. Foi o cara que falou, não fui eu, mas, de qualquer forma, ficou uma coisa meio estranha realmente, né? Pois bem. Só que o caso, então, continuou, né? O relator pediu vista, demorou um tempinho, e agora ele trouxe de volta o caso à corte, né? E daí, agora já estamos presenciais, já não é nada remoto mais, e olha só o que aconteceu. Boa tarde, excelência. Boa tarde, doutor. Pela ordem. Não seria, porque a vossa excelência pediu a vista e disse que, inclusive, mudaria o voto, e mudou, efetivamente. Então, efetivamente, tem o direito, sim, a sustentação oral. Não, senhor. Sim, o senhor conheceu e julgou o processo, e deu provimento ao segundo agravo, excelência. Não é o senhor que dita as regras, é o presidente interno. Não, não é o senhor que dita as regras, não é o senhor que dita as regras. Vossa excelência, assim como eu, assim como essas crianças e adolescentes que aqui estão, todos devemos respeito à Constituição. Inclusive, vossa excelência. Exatamente. E por não termos hierarquia entre nossas funções, vossa excelência tem que acolher também o direito e uma prerrogativa de poder defender as razões que tem o recurso. A Constituição diz que todos são iguais, tenente à lei, e eu não posso dar privilégio ao senhor se a lei processual e o regimento interno não permite o advogado falar depois de já ter feito a sustentação. O resultado é esse. Eu fiz a sustentação quanto ao que o senhor negou o provimento, o senhor não se recorda. Ao que o senhor deu o provimento, por óbvio, eu não fiz a sustentação. Do que foi decidido... O senhor disse que negou o provimento a ambos os recursos aqui agora, não foi isso? Do que nós decidimos, cabe recurso. O senhor alterou o voto. Eu tenho direito à sustentação oral. Negativo. O senhor agora está ditando regras? O senhor mudou a lei? Com base em que? Vossa excelência alterou as regras do jogo da legalidade. Com que autoridade o senhor fez isso? Como desembargador presidente da terceira turma do Tribunal Regional Trabalho da Terceira Região. O senhor está acima da Constituição, então. O senhor está acima da Constituição, acima dos seus pares, acima do seu advogado de qualquer outro... O senhor já está sendo processado criminalmente, por ter praticado desagato e injúria a esse tribunal. O senhor parece que, infelizmente, não respeita, não utiliza aquilo que talvez tenha aprendido. O senhor está gentilmente convidado a se retirar do recinto. Não estou convidado, não, porque eu tenho direito e vou realizar a sustentação oral. A menos que o senhor queira decretar minha prisão de forma ilegal. O senhor está convidado a sair, acompanhado pelo nosso ilustre segurança. Não, não vou sair. O senhor vai decretar... O senhor vai decretar minha prisão de forma ilegal e decreta do senhor. O Carlos. Os meus adolescentes precisam saber que todos... O Carlos. Todos podem dar voz de prisão quando presenciarem o crime. Tem esse direito também. Doutor, vamos lá? No caso de flagrante. Então, vossa excelência também está presa em flagrante de delito. Doutor, vamos lá? Por abuso de autoridade em flagrante de delito. Tem voz de prisão do desembargador. Doutor. Um advogado ou um cidadão pode fazer isso. Vamos me ver? O senhor também. O senhor também vai... Não, eu estou fazendo meu trabalho. Você não pode me tirar daqui a força. Ô, Carlos, faz o seguinte. Vossas excelências permitirão isso? Carlos, faz o seguinte. Essa bagunça... Vossas excelências permitirão isso? Vossas excelências permitirão isso? Vossas excelências, infelizmente, não podem fazer nada tendo em vista o conhecimento que tem da Constituição e das leis deste país? Ou não estamos mais no Brasil? Eu não devo satisfação a você. Eu estou fazendo meu trabalho. Eu não vou sair daqui sem antes realizar o meu trabalho. Você vai me prender de forma ilegal? Você vai me prender. Não posso. Você vai me prender de forma ilegal? Ô, doutor, eu estou ordenando que o senhor saia do recinto. Está gravado. Eu já dei voz de prisão para o desembargador também por abuso de autoridade. Aqui neste recinto tem flagrante dele. Vossa excelência não tem que me acompanhar. Então é mais um processo que você vai responder. Vossa excelência tem que nos acompanhar. Ela não deixa de ser insólito. É um problema que a gente tem realmente nos tribunais. Em tese, o advogado tem o mesmo direito que o desembargador, que o juiz e coisa e tal. Na prática, meu amigo, não adianta o advogado cantar de galo porque o cara faz o que ele falou que ia fazer. Ah, então eu vou mudar a minha decisão. Ele tinha decidido a favor do advogado na primeira vez. Mudou a decisão. O advogado acabou agindo de uma forma que prejudicou o cliente dele. E também a questão dos xingamentos ficou um negócio meio estranho nesse caso. Eu concordo que realmente não deveria ser assim. Num tribunal privado, num tribunal de uma justiça privada, certamente você teria muito menos esse tipo de coisa. Até porque o desembargador, como mandou o segurança, prendeu o cara ali, prendeu o advogado. Para para pensar. Você acha que o advogado conseguiria convencer o oficial de justiça, o guardinha, a prender o desembargador? Não. O desembargador conhece o nome do cara, sabe quem é, trabalha ali no tribunal. Ele não tem nenhuma chance nesse caso aqui. Num tribunal privado é diferente, porque ninguém tem o direito de prender ninguém nesse caso. E eu acho que, de certa forma, assiste razão ao advogado aqui. Porque ele tem o direito de sustentar oralmente, dentro do princípio da ampla defesa, qualquer novidade no processo dá direito à parte que foi prejudicada a fazer uma argumentação diferente. Você não pode tirar o direito de argumentar da parte sempre que tiver uma mudança, porque senão você está atolhando a capacidade de defesa dela. Não que faria nenhuma diferença nesse caso, porque, como a gente sabe, o desembargador mudou o voto dele justamente por conta do comportamento do advogado. Enfim, é daquelas situações que a justiça estatal não tem uma resposta de fato. Eu até acho que, do ponto de vista técnico, do ponto de vista teórico, o advogado está certo em fazer o pedido de sustentação oral nessa segunda vez. Mas eu também acho que, na primeira vez em que ele usou termos chulos e coisa e tal, ele foi deselegante, ele realmente não estava fazendo o correto. Ele não estava com o interesse do cliente dele em mente, porque é óbvio. Ah, não, estamos na mesma posição hierárquica. Estamos, mas quem decide a causa, no final das contas, é o desembargador. Se você irritar o desembargador, se você encher o saco do cara, aí que ele vai votar contra o interesse do seu cliente mesmo. Não tem esse negócio. Ninguém convence ninguém com excesso de argumento, com argumentação áspera, com xingamento. Não tem isso, né? Então, é daqueles casos que está todo mundo errado no final das contas, mas não deixa de ser curioso, né? Todo mundo mandou prender todo mundo. É isso daí. Bem-vindo à justiça brasileira. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Saucks, todos os seus momentos para se inscrever nas notificações. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti